A casa dela tá infestada desse bicho que faz assim Sem ser bem assim que ele faz E ela tem que se virar pra se salvar E o detalhe, se o zumbi é lá nela Ela também vira o zumbi Vamos ver Só não pode dar medo Não dando medo, eu não pulando da cadeira aqui de medo Tá boa Ó, começou o zumbi já, tá vendo? O zumbi já tá na casa dela, à noite Andando, que não quer nada Sem nada pra fazer, que a vida ganha E a Peppa vai atrás Bem filme de terror mesmo, né? Bem aqueles filmes de terror de gente burra Porque ela ouve barulhinho no porão e ela vai ver O mano já teria saído correndo na hora Então nem tem pra fazer barulho não Ó lá Quem tá lá? A praga Hum, será que o zumbi não vê luz? Ó, porque a luz tá ligada Ele tá andando como se Fosse um bocó Que eles andam igual uns bocós, né? Ah, e tem um ali também, quer ver? Viu, tá guardado no teto Ah, é a mamãe Pig O quê? Então quem não é o papai Pig? Mentira Eles estão infectados já Já começa com eles infectados Caramba, ela virou uma aranha também Porque eu não sabia que o zumbi Não tava lá no teto, não Só uma mira Nossa, vai Sai correndo, filho Sai correndo, filho Olha o bicho vindo, velho Caramba, que medo Não, Jorginho, você vai, Jorginho Ih, tem que ficar em silêncio Ah, lá O vovô Pig tá lá fora Vai, você tem que correr pra salvar ele Não diz que ele é infectado também Ah, não Tarde demais Não Ele virou um zumbi O vovô Pig também virou um zumbi Mano, agora foi só com umas criancinhas Pairando pela terra Cheia de zumbis Qual a chance dela sobreviver, ó Nossa, agora o trem fedeu Como que deve ser matar um zumbi Tipo assim, ah, enfim Eu vejo que o vovô só corta a cabeça É dar uma machadada, um tiro Mas eles são crianças Elas são crianças Como que ela vai Vai sobreviver Oi É a única saída, Peppa Você vai ter que saber dirigir Aprende dirigir agora, Peppa Oh Esse povo louco, né Oh Canguru Caramba, eu vou só ter De dirigir já Eu tô achando que ela ia apanhar Pra dirigir aqui Ela saiu quase empinando o carro Ah Bateu Vixe, esse daí é o vovô lá Eu acho que é o vizinho O vizinho da zumbi Vira o zumbi também Ah, não Polícia Nossa Vixe Caramba, vai ter um golpe de karatê No zumbi, viu Vai mexer com essa porquinha Vai mexer com essa poruru Caramba, vai mexer com essa porquinha Nossa, sorte Agora tem alguém pra ajudar Deu um polícia ainda Ah, ele foi mordido também Mentira O Peppa E o Jorge Peppa E o Jorginho Volta pra lá Seu pedaço de bacon Mano, deixa o Londra Lola sozinho, mano Oh, não Pegar também O louco Jorginho Dominique Toretto Velozes Furiosos Pegou o carro da polícia E conseguiu salvar o mundo Caso de quem sabe Que eles estão, hein Vamos lá A janela Vai ter alguém na janela Quer ver? Ai, tá me fazendo arrepiando A gente vai dar medo Boa Eles conseguiram driblar Oi, ai Todo mundo virou zumbi, mano Só os dois, tá? Ah, não De novo, Peppa Bicha Desculpa, Peppa Mas não pode acontecer isso, Peppa Boa Oi, a cidade inteira E agora, galerinha? Isso, eu brilho pra você aí, professora Vai ter que dar seus dotes aí de Karatê Olha Go, go, go Não, mas esse zumbi também é mais mole, né? Morreu com o chutinho Acho que o zumbi era mais Ah, não Pegou a professora Gazela Pegou a Gazela Nossa Era a única dúvida pra salvar eles Pra ajudar Ah, não Ficou um pra trás Não Não Ficou um pra trás Ah, vai pegar você, Peppa Não vai ter como Você é a próxima marmitinha deles A senhora coelhinha salvou ela Mentira Tchau Mano, que será triste Ela deu um tchauzinho Nossa, todo mundo foi pego, mano A Peppa grita igual um doido, hein? Vai, vai, salva ela Boa Ah, é o pai dela Ai, que bela Tá mordida O Brasileiro tá mordido O Brasileiro tá mordido, gente Nossa, ele vai ter que sacrificar ela Nossa, todo mundo ao redor Tá sendo massacrado Ah, ele vai ter uma poção Será pra isso? Ah, vai começar a virar Nossa, começou a virar igual a cor do quiabo Virou da cor do quiabo Virou zumbi Nossa, agarrou o pai dela Não tapa Ah, vai virar o zumbi também Ué, ele não tem que ver o que ela falou Primeiro ela só falou Olha o polícia Que foi infectado também Vixe Olha o dano como vai ligar um cachorro Corre, Jorginho Ah Boa Ah, vai testar Vai pegar uma amostra do sangue Pra poder fazer o antídoto O remédio Nossa Ah, tem que ser Não tem que ter dificuldade, né? Não adianta, na vida do pobre Tem dificuldade, não tem como Nada bem fácil Olha lá A única flor que salva tudo Tá do outro lado do lago Mas a bichinha assistiu muito Karate Kid Olha a Peppa, filho A flor junto do sangue do E o bichão Vixe, mas agora saiu do zumbi Juro-pilossauro Que isso Uai, mãe E o zumbi, ué Será que faz parte do do piso de uma sal? Ah, vamos ver Vamos ver Vamos ver onde vai dar isso aqui Quebrou e foi na alma A alma virou Dinossauro Ah Deu uma mudada Minha família aí de loucura De bicho virando bicho Coisa morta virando viva, na verdade Nossa, eu tenho que correr no zumbi Agora eu tenho de noção No bitelo desse bicho Fez a casa de petisco pra ele Não vou ser um espetinho de casa Vai, papai pig Nossa, ele salvou o mundo com skate Nossa, gente Ah, não Tem nada mais pior, não Ah, tá Vamos ver o que vai fazer agora Que isso Oxe Acabou e a gente não conseguiu saber se a Peba conseguiu sobreviver ou não Eu preciso saber se você tá gostando disso daqui Pra mim poder trazer a continuação Mas que ele e o Jorginho Tá saindo bem Tá derrotando todos os zumbis Tá derrotando Ninguém dá balada não Mas agora A vitória chegou Então deixa o seu like pra gente ter a continuação E tchau Tchau, bananinhas Tchau, bananinhas